Bem-vindos! Aqui estamos nós com a nossa nova aventura, Light Matter, que poderia ser traduzido como matéria leve ou matéria clara, que pelo visto como está usando luzes, é mais provável que seja light no sentido de matéria clara. Uma alusão também a Dark Matter, para quem não sabe a Dark Matter, a matéria escura, é uma das coisas que os cientistas ainda estão estudando, eles não tem muita certeza do que é, enfim, mas o jogo aqui já se adiantou, pelo visto, não só já fechou com a Dark Matter, como já criou a Light Matter. Bom, então vamos lá, o negócio está totalmente em português, o que é lindo, eu estou jogando a demo, e vamos ver qual é que é. Ok, problemas acontecendo, mas o que é isso? Calma! Nossa, eu ando rápido, olha! Cheat happens, cheat happens, então vamos cair fora, é pra cá? Não? Ah, eu pulo? Estática Aqui abre, provavelmente não Nossa, eu não me machuquei não? Eita, nós Aqui abre, não Olha, ali Com esse negócio aqui, provavelmente é Atenção, evacuação em andamento Último vagão saindo, hein? Ah, ok, vamos lá Vamos, 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 vamos Light Matter Technologies Ah, nossa, tecnologias de matéria clara Saia das instalações Estou tentando, fi Com sede, bebo uma taxa de champanhe Com um... E brinde um futuro ótimo Graças a matéria luminosa Nossa, matéria luminosa Uma tradição meio... Não dá pra separar aqui? Olha aqui, eu quero, eu quero docinhos Quero champanhe, me dá uns negócios aí Nada aqui Balãozinho Nossa, e essas roupas descartadas aqui no chão? A turma, opa, ó Sapatos A turma se divertiu na festa, hein? Vai pra cá, vai pra lá Ah, não dá pra ir Droga Tchau 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 Tem alguma coisa Que mudar aqui Nossa, tem tempo até pra ter aqueles Motos perpétuos na mesa da pessoa Ah, eu pulo? Aê E aí, galera? Bom, aparentemente se tiver alguma coisa pra eu interagir Vai tá bem destacado Agora subindo ao palco virgil Ele dispensa apresentações Não, não sei quem é esse puto Ele é o coração da montanha É o melhor de duas mentes O homem que sacrificou a perna pela matéria luminosa Não era pra pular aqui, não? Nossa Aê Aê Matéria lumin... Ui Isso parece perigoso Eu posso mexer em alguma coisa aqui? Não Quer ver que eu vou ter que pular nesse negócio aqui? Jerônimo! Ah, não é que foi tão alto Opa Não engasga não, jogo Toma uma água Não engasga não Gente, eu tô precisando trocar minha placa de vídeo Viu? Ela já foi boa Mas agora tá Tá aguentando A tamanca aqui bem fracamente Preciso atualizar meu PC com urgência Em 2015 Quando eu comecei esse canal, né? Um canal que já tem quase 5 anos Que não tem nem mil inscritos A placa que eu peguei era boa Era poderosa Agora Já tá muito desfasada Inacreditável Ainda tem mais gente Ah, você estava com um grupo de visitação? Caso sim O seu guia acabou de ser retirado Ah, valeu Ah, tem mais isso ali Não entre em pânico É, sua incapacidade de seguir as ordens de evacuação é impressionante O quê? Mas preciso que preste atenção Antes de tudo Passe por aquela porta Essa aqui? Excelente Você já superou minhas expectativas Não posso nem pegar um refri aqui pra me acalmar? Não? Claro que não, né? Espere, está escuro aí Você pode tropeçar Hã? Deixa eu me iluminar o seu caminho Duas pessoas são necessárias para abrir a porta Vá até o escritório do meu chefe de segurança Aqui? Opa Essa aqui? Não Ah, uma pessoa que curte gatinhas Agora eu presumo que você saiba como os botões funcionam O cara está me tirando, porra Ele é tipo o quê? Uma Gladus? De portal? Impressionante Se continuar assim, vou acabar te contratando para limpar o chão Agora siga o caminho e você vai chegar ao elevador para a saída É simples Mano, esse cara está com muito... Vibe da Gladus, de portal Sei que é difícil não ficar olhando para a maravilha científica que é a matéria luminosa Mas o evento de lançamento acabou Não se preocupe, minhas instalações são robustas São, é? Vá até o elevador Aê! Vamos Excelente O elevador vai levar vocês diretamente ao nosso posto avançado Ao chegarem lá, os jornalistas tentarão imediatamente colocar palavras em suas bocas Mas não se deixem abalar e digam que Virgil, o CEO da matéria luminosa tecnologias, salvou a vida de vocês E que os efeitos colaterais estão sob controle Vá até o filho da mãe Isso que é a matéria luminosa, é? E aí? Ih, caralho! Gente, virei luz Virei luz, vou seguir a luz Light Matter Ui, caralho Boas Tudo quebrado, tudo arrebentado Mas tudo bem Está me ouvindo? Olha esses cristazinhos Isso está ligado mesmo? Sombras são perigosas A face das sombras Deixa eu me consertar isso Ih, caralho Essa matéria clara, luminosa, é tipo um mineral, é isso? Tem coisa aqui? Não Não, é tipo um mineralzinho, é isso? Não, dá pra abrir aqui Nossa, estou correndo muito rápido Será que está ligado num... Não, é essa a velocidade mesmo Não abre Ih, caralho Ixi, o cara falou que as sombras são perigosas Ai, meu Deus do céu Não, 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 não Ai, caralho Nossa, eu não posso nem encostar nas sombras Jump Ixi 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 Que vontade de entrar ali, hein Ixi Ixi Muita vontade Estática Excelente Excelente, está funcionando Então Simples não é mais uma opção Simples nem pra você nem pra mim Que falha monumental dos meus técnicos de elevador Não se preocupe, você vai achar a saída das instalações E eles vão achar o fim do emprego deles Estamos desenvolvendo um plano de fuga Ah, até lá, lembre-se de que as sombras podem matar É tipo O chão é lava Ah, entendi Mas com sombras que absorvem material orgânico Muito legal Ih O chão é lava Tá bom Tem coisinha aqui Uma mascarinha Por que eu também não pego uma lanterna e vou iluminando o caminho Não seria fácil Essas coisas ao seu redor podem parecer bizarras aos seus olhos Mas tudo tem um propósito Nessa sala nós lavamos cristais com uma pressão superior a 100 bars Para sua melhor compreensão, pode chamar isso de chuveiro de energia Aham Tá bom Ah Engenhoso Engenhoso, agora que eu vi O gráfico é interessante, vocês não acham? É interessante A premissa É simples Pelo jeito vai ser um jogo de puzzle mesmo Certo, eis o plano O elevador deixou você no centro da montanha E a única saída funcional fica no topo Ai caralho Siga as placas verdes e você vai chegar lá Faça o que eu mandar e vai ficar tudo bem Se quiser reclamar sobre isso, bom Eu não consigo te ouvir Mas perceba a sua sorte Você ganhou mais tempo de passeio pela matéria luminosa tecnologias Valeu Ok, agora aqui o chão é abismo além de lava Uou É, vai ser um joguinho tipo portal É uma pena o conselho não autorizou a instalação de microfones pela instalação Disseram que poderia gerar desdobramentos éticos Ainda bem que funciona Ainda temos câmeras Cara, só tá me cheirando muito a experimento de laboratório Bom, lá vamos nós Uou Uou Não, não Não, não, peraí Acho que eu Bom, vamos indo Vamos indo devagar e sempre Pra tudo tem remédio Ah, já vi Já saquei Quer dizer, eu acho que você gosta de virar as coisas Que tal você virar para sair daí Cara, é muito glados Cara, é muito glados Muito glados esse cachorro Que eu não posso vir Nossa, vou ter que pular Eu acho que vai ter que ser isso, né Aqui não dá, né Tá tudo fechadinho Jump Aqui, plaquinha verde Opa, aê Ah, excelente Está vendo aquele iluminador? Pegue ele Hum, boa Antes deixa eu ver como é que eu faço isso Tá Yes Uhum Tá É, não dá pra pular aqui Porque tem uma gradinha Então, qual que é o plano? Tem alguma coisinha aqui Não sei Isso aqui funciona Não, não Não Deixa eu apertar de novo Ah, mesma coisa Tá, o que que mudou aqui, então Basicamente Ah, tá Mas aqui Mas se eu vou cair, não vou? Bom, quem não arrisca, não petisca Jump Ah, não cai, não Achei que ia cair Aham Ah, calma, calma, calma Opa Tá Tô aqui, tô aqui Aham Tá, e aí, fio Ah, eu pego isso aqui Útil, não é? Digo olá para o seu amiguinho Grupos focais acharam isso pesado Eu os chamei de fracos idiotas Nas mãos de um minerador capaz Esse iluminador é uma incrível ferramenta Tá Legal, então agora eu posso ir para qualquer lugar com esse negócio? Jump Ah, não, pera, eu não consigo pular Ah, que ótimo Então Ah Tá, já entendi o O esquema aqui Eu Tenho esse treco Mas eu não consigo pular Então não vai adiantar caralho nenhum Eu vou deixar, então, ele aqui É o jeito, né? Uhum Ó O cristalzinho Os coisinhos Ui Muito interessante Agora o treco tá iluminando aqui Doin Ok Olha, eu sei que as sombras podem parecer um pouco assustadoras para você Um alcatrão petro como a noite que pode te devorar num instante Mas elas não passam de simples anomalias gravitacionais Um efeito colateral temporário da matéria luminosa Sabe, todas as maiores descobertas da humanidade tiveram seus percalços E esses percalços são contornáveis Se não fossem, eu não estaria aqui nessas instalações consertando as coisas Hum Sei Urraaa Vão Vamos seguir as placas verdes Uh Jump Aí, abriu mais coisa Mais um negocinho aqui Olá Tá Ok Bom, eu posso andar carregando isso aqui, não posso? Não, não posso Ih Tá Uhum Tá Peraí Calma Não, não, não Eu tentei fazer uma gambiar aqui e não deu tão certo Jump Sabe que eu fui o primeiro a percorrer essas cavernas? Apesar de ter vindo com o meu antigo sócio, Arthur Fui eu que descobri os cristais de fóton Você deve ter ouvido que os efeitos colaterais dele custaram a minha perna Nem sequer tu você é errado Escalei uma montanha pelo primeiro cristal de fóton Persistência e determinação custaram a minha perna Um pequeno preço pela matéria luminosa Que bom pra você Eu não quero perder nadinha pra essa matéria luminosa aqui não, viu tio? Hum Hum Ah, achou o manual dos funcionários escrito por mim? Aonde? Aonde? Quero citar uma frase Antes de tudo, a preparação é a chave do sucesso Fecha Ah, imbecil Tá, calma, 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 calma Você tá me tirando hard Eu já entendi Já entendi que tu tá me tirando hard, maluco Pronto Não posso pular, né? Então aqui Não sei se resolveu muita coisa, mas enfim Precisando de algo? Ah, lembre-se, a luz não é seu único recurso Você também tem um cérebro Tomara que isso baste Me trola mesmo, filha da puta Me trola mesmo Calma Tá aí Ok Não Nossa Olha só A simples sombra dos negocinhos já é suficiente Ah, ali Aí está Agora, já que você percebeu Perdeu o nosso passeio Aquele raio de luz gigante ali É a matéria luminosa É a fonte daquele raio Que chamamos de núcleo Uma coleção de cristais de fótons gigantescos Ele é tão poderoso Que estremece até a fundação dessas instalações Nunca vou esquecer Do meu primeiro protótipo bem sucedido O raio era tão sólido Que parecia que a luz tinha virado matéria Esse foi o meu ponto de partida E agora veja só Uma fonte de energia sustentável e renovável Que salvará a humanidade Sim, o lançamento de hoje falhou Mas aquelas sombras não vão me impedir De trazer a matéria luminosa à vida Falou Oh Jump Aí Agora pensando bem Onde você estava durante o evento de lançamento? Todos os convidados foram levados diretamente ao vagão Então você deve ter dado Algum jeito de sair de fininho Hum O que exatamente você estava fazendo? Nossa, esse negócio está ligado Espera Você é fiscal de saúde e segurança? Ih, ele vai me matar Como é irônico você não ter percebido os barulhos e as luzes piscando Esse é o problema dos procedimentos de segurança Eles nunca são a prova de idiotas Uou Não, aqui é muito longe para eu pular Jump Tá, vamos lá Ixi, isso aqui está ferrado Ok Como nós faz aqui Não, não dá para pular com esses negócios Não dá para pular Espera aí, deixa eu... Calma Uou Nossa, tem até um passarinho que eu vou... Ixi Como, cara? Como? Hum Não sei o que eu tenho... Espera aí Jogar uma luz para... Isso! Fiscal Fico triste pela morte de banqueiros, investidores e membros do governo daquele evento de lançamento Mas tem coisas que não podemos prever Sombras devorando pessoas foi uma delas Hum Estou sabendo Aqui também está quebrado Maravilha Nossa, faz o que agora? Será que eu posso carregar? Espera aí Ah, tá, 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 tá Gente, aquele... Passarinho voando aleatório Espera aí, espera aí, espera aí Tem um pouquinho de sombra Será que eu consigo daqui? Ah, acho que sim Porque eu estou sempre correndo Uou Nossa, voltei para a estaca zero Ah, não Não voltei não Abriu Não, não Está mesmo Ei, caralho Voltei para a estaca zero Ah, espera aí Ai, que trabalheira, viu? Pera aí Pera aí Ficou bem iluminado agora, hein? Uou! Viu só como eu sou inteligente? Abriu aqui? Certo. Ali, eu tenho a impressão que o negócio abriu ali também. Deixa eu dar uma olhadinha. Isso mesmo. Caramba. Ah, lá vou eu carregar os baguinhos tudo de novo. Eu sei o que você está pensando, fiscal. E não, esse não é o estado natural da fábrica. Cris-suposições é coisa de desinformar os paranoicos. Tá certo. Tá certo. Ninguém mais respeita os fiscais. Fiscais são feitos para serem paranoicos. Essa é a função de um fiscal. Tá bom? Um fiscal que não é paranoico não vale muita coisa. Então, fiscal de saúde e segurança. Vou fazer o seu trabalho. Tá vendo aquela peça de metal indo de um lado para o outro? É um descontaminador mineral do mais alto nível. Eu instalei assim que soube que meus funcionários estavam perdendo cabelo. Após a instalação, a degradação celular caiu em 37%. Uau! Como você é bom, cara. Como você é gente paca. Melhor chefe ever. Para sua informação, salvar a humanidade é muito estressante para os meus funcionários. Assim como os meus expedientes de 12 horas. A questão é, existem muitos motivos para a queda de cabelo. Vamos ver para onde eu vou agora. Para cá, talvez? Não, não é bem aqui. Fiscal, eu instalei uma cerca ao redor daquele descontaminador duas vezes. Meus funcionários sempre a estragavam. Para passar quantas vezes eles conseguiam ir e voltar correndo antes de o descontaminador fechar. Um deles se gabou de ter um recorde de seis idas. Eu falei que estava impressionado. E eu demiti. Não, eu vim daqui, na verdade. Ah, isso aqui? Ah, boa. Muito boa. Tá, tá. Já entendi o que tem que ser feito. Já entendi. Não, peraí, peraí, tá muito. Deixa eu puxar um pouquinho mais pra cá. Tum. Calma. Aí. Agora eu vou iluminar onde? Não, não é que é aqui. Aqui? Não sei. Não, não tem nada aqui. Deixa eu só dar uma averiguada, vai. Não, não tem nada aqui. Não. Pra onde eu vou agora? Não, ali não tem nada. Nem ali. Ah, não tem nada aqui. Então, onde eu vou? Cara, não sei onde eu vou agora. Ixi, tô presa. Não era isso que era pra fazer? Será que eu me enganei? Ah, ali não tem nada. Ih, caralho. Pra onde eu vou? Pra onde? Puxa, eu tinha certeza que era esse esquema aqui. Ui! Que do mal isso aqui. Será que eu tinha que carregar pra lá o negócio? Ah, já entendi. Eu fiz caquinha. Peraí. Eu fiz ca liquirica. Ah, agora sim Excelente Nosso tempo juntos está acabando Tem uma ponte dobrando o corredor Basta atravessar ela e logo verá a luz do sol E o meu gerente de segurança, James Ah sim, ele também foi evacuado Eu não arriscaria a saúde e a segurança dele Cuidado com os meus iluminadores Na matéria luminosa tratamos os nossos objetos inanimados com respeito Tô vendo Ao contrário daqueles monstros da Aperture Ah, ha, 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 ha Totalmente glados Agora admitiu, hein Aperture, pra quem não sabe, é a empresa da Gladus Sabe por que eu construí um laboratório numa montanha? Resiliência Estava aqui antes de mim, continuará depois de mim Olha ao seu redor, fiscal Tivemos um evento sem precedentes E esse monumento vivo, a ciência continua em pé Opa, de novo Eu não sei por que exatamente isso seria Era pra fazer isso? Quando conhecer o James Não se deixe intimidar pelo físico dele Ele é equivalente humano da montanha Parrudo, confiável e resiliente Nada contra, filhote Nada contra Ah, já entendeu Eu teria que carregar isso aqui na minha mão? Mas eu vou acabar no meio da escuridão E eu vou perder Não vai ter como, cara Pera aí A não ser que Pera aí Não, por que que eu Já tô no meio da escuridão Ah, tá, 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 tá Já sei, já sei Tá Agora sim É... Sabe, James é um cara útil Durante a evacuação, ele lançou pessoas sobre as sombras em segurança Sim, foi arriscado, mas ele salvou gente Compartilhamos a mesma filosofia nessa questão Arriscar vidas humanas Pra salvar as vidas imateriais, é isso? Muito fofo da sua parte Onde eu estava? Pera aí Eu já vim aqui no fim Ah, não, não, não Beleza Tá, tá certo Então, pera aí Agora o negócio tá certo? Deixa eu ver É, acho que agora tá, né Não arrumando Ui Mais pra menos do que pra mais Tem que vir mais pra trás Tente usar o lado direito do cérebro Se tiver um Cala a boca, ô Gladus Mal passada Será que consigo pular? Consegui Consegui Ah, encontrou a solução Excelente Você vai sair e eu vou poder me concentrar Ah, que ótimo Ah, a ponte desabou É por isso que não confio em fiscais Eu a construí certinho Seguindo todas as exigências E de que isso me adiantou? Deixa eu analisar suas opções Eu não tenho tempo pra isso mesmo Uma nova porta será aberta logo logo Um instante fiscal Sim, James Vigil falando Preciso... James, acalme-se, James Só esmurre alguma coisa Vamos achar seu gato depois Agora concentre-se Preciso de detalhes para uma nova rota de evacuação A ponte desabou antes da hora Antes da hora? Era pela desabar? Deve ter apertado o botão muito forte Sim, foi o que eu pensei Planeje o resto da rota E seja mais rápido dessa vez Tchau, James Riscal, a porta está aberta Ande A ponte caiu antes da hora É ótimo A ponte desabou A ponte desabou A ponte desabou Certo, fiscal Sua incapacidade de apertar um botão Resultou em uma mudança de planos Seu trajeto vai mudar um pouco Para outro elevador Agora é bom você agradecer Por tudo que estou fazendo Para preservar sua vida Avise-se Lux aparecer O gato do James James quer saber se ele está bem Sabe, o James não presta para nada Quando está triste Não julgue, eu também não presto para nada Quando eu estou triste Honestamente, eu também não presto para nada Quando eu estou Tá, a gente veio para cá Mas tem alguma coisa para Ah, eu estou jogando isso aqui há muito tempo Deixa eu dar uma pausa Continuar, tentar de novo Configurações Essas Ih, não tem como salvar Tem que ir direto? Xiii Bom, eu imagino que deve salvar automaticamente Então É bom, gente Vejo se vocês gostaram Se vocês gostaram A gente continua Se não, vai ficar só como um vídeo De... Um vídeo único mesmo Só para vocês terem uma ideia De como é o jogo Enfim, é isso Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau